Tipo, a curtir da pessoa até era engraçado, dava-nos bebenhos, só que às vezes era tão fixe que tipo, a tesão às vezes desapareceu. Migos. É, provavelmente, as atividades mais fúteis que eu, João Castro, fiz na minha vida. Se calhar para ti foi fútil, para mim foi absoluta utilidade. Eu compro roupa de muito a muito tempo, mais vale que tenha qualidade, mais vale que tenha uma estética que não saia de moda, ou pelo menos do meu gosto, que possa ser mais contínuo. Cala o teu gosto, fala-me o teu gosto. Isso é outra parte, já lá iremos. É que não há bem o meu gosto. Se não fosse a Mariana a vestir-te a mim. Eu tenho escrito no meu diário, ok? Uma espécie de diário que eu tenho. Ver, ver-te ao espelho. Porque eu não me vejo ao espelho. Porque se não, este rapaz, cheia de casa, e nem sequer via-se a roupa completar, combina. Não, eu ainda não consegui cumprir, está lá em branco quase todos os dias. Não me vejo. Não me vejo ao espelho. Eu acordo, faço tudo o que tenho a fazer. Mas se tu fosses mais organizadinho, eu lavo os dedos. Bro, eu saio de casa sem relógio, já cheguei, irei voltar a casa para buscar relógio. Eu não consigo, eu não consigo. E tipo, essas pequenas coisas, tipo, arranjar-me dá-me confiança. A ligação com a roupa. As peças de roupa que eu mais gosto de usar neste momento, são peças que herdei do meu avô e do meu tio. Tch, bro. E há, mano. E há, curto-boa se não usasse. Este casaco aqui não era do meu avô. Pronto. Por exemplo, a camisela que eu estou a usar hoje era do meu avô. Essa ideia de que um sujeito se vê e é capaz de se reconhecer, implica alguma consciência de si próprio. E depois criar todo um conjunto de símbolos e de mecanismos de autoapreciação a partir disso, é toda uma construção. Quem tem boca vai a Roma. O que é que eu disse? Diz mal de Roma. Vai a tudo junto. Ah, vai a. Porque na altura eram os romanos que tinham tudo, ou seja, quem tem boca insulta Roma. Vi vários tweets de várias pessoas. Algumas que eu até simpatizo intelectualmente com elas. Sempre quis dizer esta merda, bro. Não, mas algumas que eu até simpatizo, outras que nem por isso. Mas a falar mal do Moelas. Do Moelas. Ora acabaste de dar o nome do Contra Informação. Não temos um plano para uma catástrofe, não temos um plano para um desastre natural, uma coisa que não possamos prever, não temos um plano. Sim, sei, no centro de Lisboa, Luís Carvalho, deixando de dizer-te que és um privilegiado merda, porque há pessoas que têm de viver em Torres Novas a 40 quilômetros. Era um dos comentários, era um dos comentários. E há, vai dizer isso a quem anda de comboio, primo. A minha líbido pode estar em altas. E é... Tinha passado umas horas não, obviamente, mas isso... Sim, mas imagina, sei que me está a interessar de alguma maneira, eu no mínimo vou gostar de conhecer a pessoa. Gostar não, vou ter curiosidade em conhecer a pessoa. Ok. E ali, não. E há uma cena que eu acho super curiosa. Pessoas que... A maneira como nós nos relacionamos com a internet, que esta pessoa... Ah, não é a primeira vez que isto acontece. Ah, já tem uma cena que durou até para aí dois meses. Porra! Em que ela estava a Orny, me mandava só, tipo, nudes, ou às vezes, tipo, sex tapes dela, me mandava só, tipo, estou a Orny, toma isto, responde-me, de alguma maneira. Texto, imagem, o que for, responde-me. Ah, só que depois, fisicamente, não tem interesse. Isto dá um podcast que eu podia estar aqui meia hora a seguir, a falar sobre esse assunto. Queres falar? Não, não vou falar aqui. Não vou falar aqui, acho que é um conteúdo demasiado bom para estar a falar no país. Mas sabes que não interessa como começa. Interessa como termina o caralho que foi lá de quatro. Deixa-me fazer. É desinteressante quando acaba, e é uma conversa que, a correr bem, não chegará a lado nenhum. O meu nome é Francisco Paz Rodrigues, à minha direita... Castro. À nossa frente, atrás da câmara... Luís Bessa. O que acabaram de ouvir foi a reta final do nosso episódio do Patreon desta semana, que se quiserem apoiar este projeto e ou ter acesso a um pouco mais de conteúdo, poderão subscrever. Agradecemos também que deixem o like, que comentem, porque isso ajuda muito. E ajuda não só nós, ajuda-vos também a vocês a descobrirem outro conteúdo interessante. Porque se vocês, que ouvem este podcast, que veem este podcast, deixarem like, deixarem algum tipo de interação favorável, vai-vos ser recomendado conteúdo do género. Não ganhamos só nós, ganham vocês e outras pessoas que façam um trabalho que seja do vosso agrado. Não custa nada. Acho eu. E o prompt, o primeiro prompt para comentar desta semana é... Aventuras no Tinder. E prendas de Natal para a minha mãe, por favor. Nunca tive... Nunca tiveste Tinder, não é? Eu já tive Tinder, mas eu tinha Tinder, não sei se te recordas, quando eu antes, os meus primeiros trabalhos no Instagram, era fazer pilas em... E era a tua página do Tinder. De pilas em objetos cotidianos. Certo. Tipo um telefone... Com uma pila. Um capacete com um mamilo. Aquela semana que eu fui à faculdade de falar. Sim, sim. Quando eu dei uma palestra numa faculdade sobre mamilos. Não, não, não. Aqui no... Ah! Estavas a trabalhar-me? Não me lembro onde é que foi. Nos Mai. Foi nos Mai? Foi nos Mai. Ok. Obrigado. Tenta não estragar. E eram essas as imagens que eu tinha... Que eu tinha no perfil do Tinder. Ok. Tu eras uma... O teu perfil do Tinder é um perfil de promoção da tua página do Instagram antes de haver Tinder de promoção. Que é o que mais há. Que é o que mais há. Não sei, mas era isso, mas era isso. Mas estive... Estive... Estive em que tinha match. O pessoal gosta da tua arte? Não, porque tinha uma descrição muito divertida. Agora sempre foi muito bom. Não, não, não. O cara é excelente. É muito bom em descrições. Ele é bom com palavras. Ele é bom com imagens. Ele é bom na primeira impressão. Sou muito forte na primeira pessoa. Aliás, há um... E física também. Eu sou bom. Eu sou um... Eu acho que te imagina. Eu sou um bom. Eu sou um gestor. Não, não é isso. Não, não. Depende do teu humor. Depende do teu estado de espírito. Quantas vezes é que já me viste mal-namorado? Algumas. Esta semana? Pois. Não, mas eu vou dizer... Pai, desculpa. Eu acho que sou uma pessoa... Tipo, isto modesta à parte. Se calhar estou muito errado. E se estiver errado, pá. Não, eu nunca fui num date contigo. Não estou falando em dates, mano. Estou falando na vida. Na vida. Eu sou uma pessoa muito fácil de se estar uma vez. Em tudo. Certo. Uma festa. Uma vez. Sabes o que estou a dizer? Sim. Um jantar. Uma vez. Olha, tenho um amigo meu. Vais conhecer, vais curtir. Uma vez. É. Tipo, eu sou muito forte uma vez. Uma vez. És muito forte na primeira impressão mesmo. Também não é só forte uma vez. É que o Castro é uma pessoa que se vincula pouco. Pois, será. Como assim vincula-me pouco? E por isso é... Não é só que sejas forte. Ou seja, no sentido da maneira como a outra pessoa te fica a ver. É daquilo que é a tua zona de conforto social. Que é... Não há vínculos. Estou distanciado. Pô, se não reconhecemos agora um italiano que eu acabei. Lorenzo. Da primeira vez. Já chegou. Exatamente. Exatamente. Não vai ver-me na próxima. Não faz. Quer dizer, estou para a ver, mas aí já é um passou bem. Não é a tua forma de ser. É legítimo. E tu és mais como? Eu sou completamente diferente. Tu és mais... Tu és mais... Começa... Tu és mais stonks. Stonks? Como assim? Estava-te a subir o gráfico. Sim. Outro cheiro, do ponto de vista. Não, não, não. Imagina, tu és uma pessoa que começa mais a medo e entregas-te mais. Sério? És mais intenso. Sou super intenso. Sim. Mas no início és tipo... És mais... Os primeiros momentos são mais distanciados. És mais distanciado. Eu sou muito forte. Sim. E depois tu, na verdade, estás a burrifar-te. Sim. E eu vou criando uma ligação. Por isso é que eu era bom a vender carros e merda assim. Naquele dia aquela pessoa adorava-te. Não, eu acho que sou. Acho que é uma coisa que eu sempre reconheci a mim, que era... Eu sou bom na primeira... Por isso é que eu não tinha dates. Eu era fortíssimo em dates. Tipo, fortíssimo em dates. Certo. Mas tipo, era uma pessoa... Alta taxa de sucesso. Não, não, não. Fortíssimo em dates. Vamos meter tipo... Quando digo fortíssimo em dates era tipo... Não era um aborrecido. Havia sempre um segundo date. Não, nem tinha que haver. Mas não eram aborrecidos. Era tipo... Não era só... Não era... Imagina, tu vinhas jantar... Iamos jantar fora. Eu íamos ver um copo e era divertido. Era efetivamente... Tipo, era um bom momento passado. A venda ou não, obviamente... Resultado. Sim. Mas era tipo... Era divertido, estás a ver. Certo. Porque acontecia muitas vezes comigo. Eu estava em dates. E a aborrecias? Não, não, não. Lá está. Porque era só uma vez. Mas acontecia muitas vezes comigo que estava em dates. Tipo, a corteira da pessoa até era engraçado. Davam-nos bem bem. Só que dávamos... Às vezes dávamos... Era tão fixe que tipo... A tesão às vezes apareceu. Amigos. Tipo, féramos tipo... Estávamos aqui a curtir. Estou aqui... Tipo, estou a gostar da conversa e do que é da companhia. Está a ver que eu às vezes... Mas isso a mim só me dá mais vontade. Pois. Se calhar somos diferentes. Já pensaste isso. Não, somos super diferentes. Eu só estou a fazer aqui o contraponto. Não, não sei. O Cárcio... Ficam tropinhas muito depressa, então... Não é tropas, bro. Tipo, às vezes gosto de ter uma conversa. Eu também. Na escola é mal de... Não, mas depois posso. Existe sexo depois dessa coisa. Não é isso. Não estou a dizer que só... Que não respeito. Ah, mas atenção. Mas há aqui uma parte interessante. Que é uma diferença grande. Por exemplo, eu tenho Tinder. Tinder e outras aplicações de género. Algumas mais engraçadas que outras. Eu nunca vou... Eu nunca vou com o objetivo de ter sexo ou o que é que seja. Eu vou sempre com o objetivo de ter uma pessoa. Pronto, ainda bem que tu falas melhor que eu. Era isso que eu estava a dizer. Tipo... Ah! Estavas a dizer que eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Quando eu digo... É tipo, o date nunca é bom. Eu acho que imagino. Quando tu dizes, eu sou bom. Tipo, os meus dates são bons. Os teus dates não tinham o objetivo de acabar numa cama. Definitivamente, o date, quando tu dizes date, tu falas todo um conjunto de... Ou beber um copo, ou tomar um café, ou a janta afora. Ou falas do sexo. Porque isso, eu sou horrível. Mas o ar era forte no resto. Ah, está perdido. Temos que ser... Não, mas imagina. É temos que ser, não é? Não é isso. Eu quando... Eu quando tipo ia... Imagina, é por isso que eu... Tipo, pessoas com quem eu estou, estás a ver? Tem que ser pessoas que as duas coisas complementam muito bem. Que é a parte da conversa ser ótima. A parte da jabardice ser ótima. e depois a ver o tesão, não é? Então, afinal, não somos assim tão diferentes um dos outros. Se calhar não. Mas sabes que é... Pois, se calhar. Mas eu às vezes só preciso um bocado de validação. Não, mas imagina. Tu tens aquilo sobre a vinculação ou não. Tu tens uma facilidade. Não sei relativamente à tua vida romântica, porque não presenciei. Mas tu tens uma facilidade em desligar-te da pessoa. Até pessoas que sejam bastante mais próximas de ti, tens bastante facilidade. E, portanto, é normal que... Imagina, no caso do date, tens um primeiro date com a pessoa. E não vais ter um segundo mesmo que a pessoa diga porque não estás com paciência. Porque nesse dia começaste uma nova temporada de FM, o que seja, e não fazes. E eu, se tiver gostado, faço questão... Ele é super legítimo. Prioridades. O pasteleiro não vai ter... Não sobe sozinho. Nas relações da elite a ser treinador. Eu, se gostar de estar com uma pessoa, seja em que moldes for, eu vou fazer bastante esforço para estar. E eu estou, de facto, com várias pessoas, por exemplo, ao longo de uma semana, socialmente. Pois é, eu não tenho isso. Eu nunca tive. Acho que nunca vou ter. Já me dei muitas vezes a fazer isso, mas depois aborrecio-me muito. Eu acho que... Já está. Eu acho que posso... Se eu tiver com vontade de estar com as pessoas... Agora nem estou a falar de bem, estou a falar de pessoas. Sim, no geral. Acho que a minha presença pode ser uma boa presença. É um plus, acho eu. Mas, se não tiver com vontade de estar, acho que se nota mesmo... Por isso é quando nós fomos aos fins de semana a comprar roupa. Eu disse... Eu fui com os cornos e depois deixei estar com os cornos. Depois também me diverti um bocado. Mas depois também passa a coisa de estar com os cornos e... Sim. Tu reparaste que eu estava um bocado com os cornos. Claro. Obrigado. Sim. Pá, porque não queria estar... Imagina, foda-se, pois é cedo. Porquê é que eu estou aqui? Porquê é que eu estou aqui? Mas depois é o que passou. Tu estás aqui? Ou estavas ali? Porque... Me comprometi. Não, porque é Natal. É uma época de... Consumismo. Consumismo. Ainda bem que já nem lembrava dessa merda. Ainda bem que cheguei ao tema. É o nosso tema de consumismo, exato. Olha, Francisco, diz-me a merda. Mas tu foste só para consumir? Diz-me só. Foste para consumir? Não, não fui nada. Eu fui para estar com vocês. Estou-me a cagar para a merda. Tu foste tipo para o social? Sim. Se queres, não precisava de roupa ou... Não, não precisava de roupa. Comprei as merdas, comprei... Se queres, não contextualizar aqui, porque estamos a falar de uma cena específica da nossa... Ah, sim. Nós sábado. Sábado? Sábado. Não interessa. Nós fomos um dia deste. Não interessa porque é super importante ser sábado. Porque às horas em que eu acordei, às horas... É importante ser sábado, bro. É tudo mais importante ali ser sábado. Tens toda a razão. Continua. Pronto, sábado de manhã, às oito da manhã, acordámos. Todos. Todos. Ou seja, ao nosso grupo de pessoas. Porque fomos a... A um spot. A um spot de bailões daqui. Tipo, fomos ali com um caralho. Fomos ao Vale do Ave. Pronto, comprar roupa, teoricamente, de marca. Correram-me só as sábado naças. Tipo, em barata. Basicamente foi isso. Começou de lojas de fábrica. Pronto, lojas de fábrica. Comprar roupa, porque, pronto, camisó aos 200 paus, custavam 10 euros. Diesel e lenda. Diesel e lenda. Ih, espere o que eu falei. Diesel e lenda não. Que supostamente vocês foram ver aos sites das marcas. Sim, mas daí pronto, está bem. Podia ser contrafeito, sei lá. Mas me interessa. E a que levantámos todas essas horas, gastámos todos dinheiro. Uns mais, outros menos. Mas que, na realidade, a nível de... Se fosse a comprar em loja, poupámos umas centenas de euros. Sim. Certo. E é, provavelmente, das atividades mais fúteis que eu, João Castro, fiz na minha vida. Se calhar para ti foi fútil. Para mim foi absoluta utilidade. Pois, bro. Desculpa, agora não posso dar a minha opinião? Não, não, não. Tu no meu podcast não posso dar a merda da minha opinião? Podes, meu filho. Claro que podes. Mas lá está o exemplo dele. Para mim é... Ele foi lá por uma questão de utilidade. Mas o Chico... O Chico se pudesse, atenção. Eu e o Castro virámos as costas e num momento, e no outro, o Chico tinha mais de metade da loja nas costas. Eu tinha muita... Mas aquilo era... Era para experimentar, está bem. Mas foi engraçado. Parecia um gajo da casa dos queridos. Isso é verdade. O Francisco R. Não, o Francisco Pes. O Francisco R. O Francisco R. Aliás, tem as calças do Francisco R. É chamada calça saca-roelhas que em baixo faz o... Não, não é a calça que dá para puxar aqui e que é o meu staple de sair à noite. Ah, mas eu estou mais calça de segredo de pés. Estás com essa aí, com essa bota. Não, mas lá está, para mim, isto foi um plano. E eu gostei, por isso é que trouxe, quis falar do consumismo agora e trouxe desta forma. Porque, para mim, por causa da minha relação com roupa, foi absolutamente utilitária. Fiz uma relação custo-benefício. Ok, eu compro roupa para o resto da vida. Eu compro roupa de muito a muito tempo. Mais vale que tenha qualidade, mais vale que tenha uma estética que não saia de moda. Ou pelo menos do meu gosto, que possa ser mais contínuo. Qual é o teu gosto? Fala-me o teu gosto. Isso é outra parte. Já lá iremos. É que não há bem o meu gosto. Se não fosse a Mariana a vestir-te, amigo. Parecia. Pronto, então vamos fazer esse parênteses. Eu tenho... Beijo, Mariana. O Chico tem uma polícia. Não, eu tenho o meu gosto. Não tenho motivação nem paciência para o pôr em prática. Nem... E depois só o forreta. Certo. Não estou-se. Não estou-se. Não estou-se, Bruno. A cena é que isso é a prova mais forreta de outro. Depois tu gaste mais... A tua luxura estava em ti. Chegaste lá adiante, não compraste nada. Porquê? Porque não precisas. Eu compro roupa. Tipo, há nao que comprar a nao que roupa. Não, Bruno. Eu gasto a 70 paus. Eu gostei. O mesmo... Eu comprei... Comprar para ficar no armário. Eu comprei, porque fica aqui claro. Eu comprei aqui 12 peças de roupa pelo preço em que se fosse uma Nike comprava uma camisola. Ok? Ainda ofereci à Suzy umas calças e uma camisola à minha mãe. Caramba. Ok? Aquelas roupas à partida, tendo em conta a qualidade do tecido, toca, que espera durar-me há muito tempo. Certo? Foi o que eu fiz ali. De resto, sobre o meu estilo, já lá iremos, porque isso tem a ver. Olha, lê ali. Vaidade. Ou a audiência dela, ou o que for. Bro, desculpa. Tu és vaidoso. Agora, percebes? Estética, fisicamente? Não. Porque eu não tenho tanta essa relação. Não, tu és vaidoso. Tu, simplesmente, tens o estilo... Mano, eu tenho um problema. Eu tenho um problema que eu ando a tentar. Eu escrevo... Tu tens um problema. Eu tenho escrito no meu diário, ok? Ai, o diário está no franco. Eu tenho... Não, Francisco Pai Rodrigues, faz favor, está bem? Vê-te ao espelho. Porque ele não me veja ao espelho. Porque se não, este rapaz, cheia de casa, e nem sequer via-se a roupa completar, combina. Não, eu ainda não consegui cumprir. Está lá em branco quase todos os dias. Não me vejo. Não me vejo no espelho. Eu acordo. Não, mas se tu fosses mais organizadinho, eu lavo os dentes. Eu lia-se ao espelho. Se fosses mais organizado, porque quando eu digo organizado, é organizado... Organizado. Ah, sim, sim. Trabalhares o que tens. Organizado quer dizer... Que não trabalhas o que tens. Certo. Portanto, tens um gajo bem parecido. Obrigado. Se me permites. Claro. Se te aparásse um bocadinho... Tens um gajo bem parecido. E tu sabes que uma pessoa bem parecida não é quando está vestida. É quando está... Eu ia dizer... Não, é quando está na praia, primo. Ah, sim. Que está todo tipo wild, está a saber? Está água do mar, cagado, um bocado de areia. A praia é aquele sítio onde nunca estás tipo arranjado. Sim, mas como... Mas está um arranjado como os outros todos. Exato. Exato. Ninguém é. É o que eu disse. Ninguém está... Sim, mas estás tão organizado como todos os outros. Ou seja, tu notas quem é que é mais naturalmente bem parecido, ou pelo menos pelo teu gosto, não é? Do que outras pessoas. Na praia. Certo. Pronto. Depois, obviamente, fora a praia é a forma como tu te arranjas e salientas as tuas qualidades. Certo. É o meu caminho andado. E tu não fazes isso? Uhum. Não é? Não fazes. Estás a ver? Mas se tu fizesses mais um bocadinho isso, mas se calhar irias perder aquilo que é fixe em ti, que é ser goofy. Pá, não sei. Porque agora imagina o Chico agora vestir-se como um mega. Que esquisito que era. Tipo, ter a atenção como... Não, não fazes isso nunca. Não, não, não. O nio grosso. O nio grosso. Não, não é isso. Pronto, vou ao meu exemplo. Eu demoro tempo a arranjar-me. Estás a ver? Eu demoro tempo. O mega, meu Deus. Percebes? Eu faço a barba, há paras coisas. Mas tipo, recente minimamente saí de casa. Arranjar. Tu é só Thomas Bainville. Sim. Percebes? É isso que eu estou a dizer. É mais... E atenção, porque tu estás bem. Não, e hoje em dia, por exemplo, já nem faço a barba com cuidado. Só deixo mesmo andar. Ou... É um tapete de entrada à tua barba. Manda-me a casa. Não gasto dinheiro em barbeiros para ir há quatro anos. Ah, eu nunca gasto na minha vida. Mas isso, quem vê isto no YouTube, certamente já terá notado. E isso é quase um statement de identidade à parte do cabelo. Ah, não, acho que é lá acordado. Ah, caguei. Mas é uma parte, por isso é que está no meu diário, ou journal, que é... Isso também é importante. E eu já fui, de facto, um miúdo vaidoso. Aos 13, 14 anos... Se és só aos 13, dá-lhe-te um chute na testa. O quê? Se és tipo, era aos 13 anos. Eu não. Aí se calhar também era... Pois aos não, vou ter uma crise de identidade. E assim, eu sou assim, em parte, creio eu, sou parecido com o meu pai nesse sentido, mas porque a minha mãe é totalmente o oposto. É muito vaidosa. A minha mãe é super vaidosa. Sempre que está em público, anda sempre arranjadíssima. Arranjadíssima, ou seja, está cuidada. Está todo o outfit, todo o detalhe planeado. Tenha-se gosto. Que eu não tenho. É um bocado a resposta a isso. Porquê? Porque isso em mim me traumatizava um bocadinho, porque eu ficava sempre muito tempo à espera da minha mãe para o que fosse, porque ela estava a arranjar. E mesmo a ti, certamente. Ah, e tens que vestir isto, e tens que vestir aquilo, e tens que vestir aquilo outro. Isso me fazia tanta impressão porque estava muito naturalizado. porque eu me recordo, se calhasse que vou fazer uma regressão terapêutica, hipnotizam-me e saem daí muitos traumas, mas eu não me recordo. Mas lá está. A minha mãe andava com uma bunda de roupa para mim, quando eu era puto. Falava-me disso. Mas era porque eras muito cagão, homem. E ele se usava. E tu és muito cagão. Isso não é pela vaidá. Isso era porque era preciso. Não, não, não. A mínima nota, a minha mãe trocava-me outfit. Ah, ok. E era sempre uma coisa impecávelmente escolhida. Ok. O Chico é aquela pessoa que se senta numa mesa e dá uma t-shirt nova. Não, sugeste-te muito. Sugeste-te muito. Tu és muito lambom, acho. Sou cada vez menos. Admito, admito. Mas ainda não. Isto faz, é tudo um processo de medo. Bro, eu sempre que eu estou a respeitar, não acho que dá falta. Acho que uma pinga na camisola. Olha, ultimamente não tem acontecido. E se tem acontecido, é porque tu não saias de casa. Não, estamos aqui a mandar boquinhas. Olha, mas vou-te dizer uma coisa. Mas vou-te dizer uma coisa. E isto vem também aí na parte da futilidade e um bocado de... Isto também... Estamos a falar muito... Estou a falar muito de mim. Não, não. Mas eu gosto muito quando falas de ti. Eu gosto muito quando falas de ti. Eu vou-te dar este passo. Que é uma coisa que tu... Pensa numa coisa que tu não consegues sair de casa. Tipo, saias de casa e parece que te falta alguma coisa. Oh, fácil. Meias? Não, meias. Ah, sim, mas estou a falar que as pessoas possam ver. Sem ser... Tu usas isso em primeiro para as pessoas te verem que estás a usar isso. Eu nada. Pois, lá está, mano. Eu tenho isso. O Pensa também tem. Muita gente tem relógio. Relógio, eu... Não tem que correr. Brou, eu saio de casa sem relógio. Já cheguei a ir a voltar a casa para buscar o relógio. Eu não consigo. Eu não consigo sair de casa sem relógio. E eu acho que isto aqui, eu acho... Agora, podem me dizer nos comentários. Porque imagina, isto aqui não é só para ter engagement. É porque amanhã também quero saber de vocês. Mas até comprar... Mas até comprar... Eu sou do vínculo, está bem? Eu sou do vínculo. Não, bro. Imagina. Perfume. Eu... E tipo, essas pequenas coisas, tipo, arranjar-me dá-me confiança. Certo, obviamente. Era isso. Era precisamente isso que eu ia dizer. Quando eu me estou a sentir, tipo, fixe, eu fico mais confiante do que quando estou meio... Claro, bro. Obviamente. Ora, lá está. Esse culto da imagem está muito relacionado com a maneira como nós, hoje em dia, criamos ou suportamos a nossa confiança. O relógio é um exemplo. O perfume é outro. E lá está. Eu, aos 13, 14 anos, planeava outfits, não repetia em determinados parâmetros. Eu prestava atenção a isso. Tinha uma coisa para vos dizer. Tratava do... O quê? Penteava o cabelo todos os dias. O que é que ia dizer? Não, não. Acaba, acaba, acaba. Ah, pronto. E perfumava-me, coisa que deixei de fazer durante muitos anos e que voltei a fazer este ano. Que faz bem, bro. Faz bem aos poros. Eu percebo. Não, faz bem e sente isto bem. Mas diz o que ias dizer. É, mano. Tem estado bem a chuva, sabes? Hã? Tem estado bem a chuva. Sim. Estava toda a chuva. Estava toda a chuva. Mano, eu tive aí um stress. Porque... Mano, tinha boxers, tinha uns boxers todos para lá. Por causa da chuva. Ok. Eu tinha uns... E vestia uns boxers, tipo, com 12 horas. Deitei-me, cheguei a casa, tomei um banho, deitei-me. No dia a seguir, que é uma fase, sempre essa merda, mudo sempre de boxers. Tipo, no dia a seguir... Tu dorme de boxers? Eu dorme de boxers, sempre. Ok. Só dorme de boxers. Ah, só dorme, ok. Estás a ver? Só que, lá está, acho que a casa também um banho, gostei de estes boxers. Só que no dia a seguir, tomei-me sempre o banho, antes de ir para o trabalho. Estou-me de boxers. Não mudaste, nem saber. E não mudei. Mano, eu senti-me com o cu de total surdo. O dia todo. E não estava, estava cozido limpinho. Só que, se eu de me sentir, tipo, não me badalhou com o cu, estás a ver? Porque tinha uma cena que era usada. Usada 12 horas. Certo. Tipo, andei o dia todo mais, tipo... Estás a ver com o semblante mais para baixo? Estou a perceber. Porque não estava... Não estavas a sentir-te bem. Mas, gente, isto é importante. É bem importante, Bruno. Claro que sim. E é nesse sentido que eu também tenho trabalhado. Fazendo a tua introspecção, tu percebes que há coisas que eu tenho a ajustar ou não. Tu achas que... Imagina. A nível de saúde mental, estas merdas, estás a ver? Tipo, comprar coisas que não precisámos. Estar dinheiro em merdas que não precisámos. Pronto. Eu ia falar de Natal, mas nem quero falar de Natal. Mas, está, comprar merdas, estás a ver. Natal é típico. Compras, mas há uma coisa... Mas isso faz... Para ti e para os outros. A parte ser para os outros, às vezes, também é importante. É importante, claro. É importante. Eu acho que é muito importante. Ah, super. Mas, mais para ti do que para os outros, neste caso. Sim. Tu achas que ajuda... Obviamente, depende de pessoa para pessoa, claro. Mas ajuda mais? Ou é aquela sensação falsa, tipo, de comer um hambúrguer? Para te sentires bem? Eu não sei se a pergunta foi muito interessante, mas... É super interessante, mas parece-me que o problema está na dose, não é? Na forma... Na dose e na motivação. Porquê é que estás a fazer isso? Em que momento estás a fazer isso? Com que frequência estás? E quais são as possíveis consequências disso para ti? Positivas ou negativas? Para muita gente, como, por exemplo, a minha mãe, era uma injeção de dopamina. Comprar merdas. E depois aqueles veneces. E aqueles veneces com a roupa. E depois a roupa perde utilidade e fica perdida num armário. Só te lembras que eu tens passado dois anos e etc. E é só mais uma. Por exemplo, a minha ligação com a roupa... As peças de roupa que eu mais gosto de usar neste momento são peças que herdei do meu avô e do meu tio. Morreram anos. E há, mano. E há, curto-boa se nos usasse. Este casaco aqui não era do meu avô. Pronto. Por exemplo, a camisela que eu estou a usar hoje era do meu avô. São pessoas que vieram muito queridas e que... E que manda a ganda pinta para suguês do Peaky Blinders ao filho. Roupa velha. Alta anua. Pronto. Até mal. Não, mas lá está. Eu não vejo necessariamente por isso. Obviamente que se eu olhar para uma coisa e me ficar manifestamente mal, até posso usar às vezes. Claro que tens o ela afetiva à roupa. É isso. Tenho isso. E depois tenho a durabilidade dela. São peças que duraram e que estão a durar comigo e durarão. Porquê é que tu achas que em filmes, em séries, custa boé à pessoa que perde a mulher ou perde o homem tirar a roupa do armário? Isso é todo um outro... Não, mas não, desculpa. Outra alteração do espaço físico em que partilhavas com a pessoa. Não, mas a roupa é uma coisa importante da pessoa. Tipo, a roupa... Super importante. É a característica. Tipo, imagina, tu morrias, estás a ver? Ou tu morrias. Imagina que, olha, tinhas um acidente. Claro, não sei. Estavas a partir de qualquer merda. Certo. E eu via, tipo, a tua... A minha camisa. Não, então, tu morrias ouvi alguém com esse casaco, estás a ver? Imagina que ele tinha morrido, nós estávamos hoje na rua e passávamos alguém... E passávamos aquela imagem. Claro. Nós chegávamos logo, tipo... Sim, mas tu falas como se fosse uma razão, um nível que não é... Mas não é por ser a roupa, imagina, se calhar. Não é por ser a roupa, imagina. Mas acho que a roupa é uma coisa muito importante nas pessoas. Porque é a capa do ser humano, bro. Não é a forma como te apresentas. Da mesma forma que... Achas que a roupa tem a ver com a tua identidade? Claro, bro. Aliás, a pensar nestas coisas esta semana, até estava a pensar... Uma coisa que a minha mãe fez comigo e que eu não o farei com filhos ou... Importa a roupa. Se alguém tiver, adolescentes mesmo, isso também. Mas é comprá-la. Eu, durante muitos anos, e por isso é que também desenvolvi este hábito, a roupa aparecia-me e eu gostava ou não. Se não gostasse, a minha mãe trocava, mas tipo... Porque eu não tenho... Eu tenho zero paciência. Se vocês viram-me ali, eu fiz toda uma preparação mental durante semanas para ir este sábado àquele sítio... Porquê que achas que ele está a dizer que agora anda a meditar? Eu mentalizei... Até começou a meditar, bro. Eu e o Bessa, se temos lá, estamos melhor cá fora, a vossa espera. Olha porquê. Não foi, Bessa? Estava fortalecido. Eu já estava lá, passado 20 minutos, não era o Bessa. Eu estava primeiro a tentar vestir-me como o CJ se vestia do recreio. Queria comprar a roupa do CJ. Verdade mentira. Sim, mas completamente. E depois o meu amigo Francisco... O meu amigo, eu estava lá e queria-me vestir como o CJ. Mas eu nem queria experimentar. Eu cheguei lá dentro e disse, vou comprar... Estou-me a cagar, vou comprar aqui a roupa do CJ. E estava-me a vestir para o CJ. O CJ do recreio, não o CJ do San André. Sim, do recreio. E depois o Chico disse... Ok, vou experimentar porque isto não te tens que experimentar. Eu acho que não vais experimentar o caralho. E ele experimenta que é melhor. E não me servia. Nada me servia daquilo. Obrigado, Chico. Poupa aí a lei de 30 paus. Só que depois... E depois eu virei-me para o Bessa... E eu disse ao Bessa, vamos embora. O Tofaro está aqui dentro. Ele falou assim, ainda bem que disseste isso. Seguimos a ver isso cá fora. Está na espera do Chico. Chega ao Chico com 3 caminhões de roupa e 2 asiáticas atrás. A segurar ainda mais roupa. Porra, mano. Tipo, foda-se. Desculpa. Eu sei que se calhar não querias estar lá dentro. Mas estiveste e aproveitaste. Soubeste também viver o momento. Eu acho que é uma meditação que faz isso. Tu podes estar... Agora podes não gostar. Isso também é verdade. Não, não, não. Há várias coisas. Há preparação que eu fiz de género. Ok. Eu vou ali. Eu tenho um objetivo e um propósito. Vocês não me viram de manhã porque fomos em carros parados. Mas eu também, porque só dormi duas horas. Estava a dar-me pica. Estava a dizer, eu tenho que gerir a minha energia. Mas tu és boé diferente do Castro quando estás com sono. Ah, eu tenho... Se tu estiveres com sono, tu estás cheio de energia ou não? Pronto. Mas é diferente. Eu sinto que sou uma merda quando estou com sono. Não foi. É. Há todo um... Mas isto para dizer que há toda uma preparação e que eu vou para aquele momento porque para mim é um momento puramente instrumental. Outro. Aquilo não traz-me obviamente alguma satisfação e etc. Mas é, eu vou com este objetivo e etc. Isto para dizer relativamente àquele hábito de não comprar a roupa. De não me deslocar e fazer esse esforço. Quando a minha mãe me comprava a roupa, a minha mãe aparecia-me com roupa. Pois, tu nem sequer tinhas a cena de ir com ela ao shopping. Ela trazia-te simplesmente. Não. Por vários motivos. Porquê é que eu deixei de ir? Porque ir com a minha mãe comprar roupa quando eu era miúdo era um tédio. Era. Para começar era demasiado tempo a escolher roupas que fossem para mim. Coisa como me passava. Ah, agora experimentei este. Ah, agora vê isto que não tem que ser calças. Ah, tem experimentado sapatilhas. E tem razão. Veste umas calças e experimentas sapatilhas para ver como é que fica. Qualquer maneira. E eu ganhei esse hábito de ir com ela. O trauma de depois também ter as compras para ela. Eu cheguei a sair do bar shopping às duas da manhã. O quê? O shopping estava fechado. Mas a lojista ficou lá com a minha mãe até às duas da manhã. Aí, Auron, isso não se faz. Não, a lojista não se importava nesse caso. Foi. A comissão. Exato. Ela mandava mensagem à minha mãe. Ah, temos nova coleção. Bem, não me importa. Para dar comissões dessas, não me importa. Você tem aqui dois asiados que queres pegar a roupa para casa. Ele ficou até às duas no mar de shopping. Ficou, ficou. Isto para explicar a minha relação com a roupa e como eu compreendo que é diametralmente oposta à relação da generalidade das pessoas que têm alguma ligação. E essa parte da confiança e da saúde mental é super importante. A confiança é importante para a saúde mental ou a insegurança é detrimental para a mesma. Por outro lado, o laxismo, o não querer saber de ti, o não querer cuidar de ti, seja de que forma for, não é positivo para a tua saúde mental, para o teu bem-estar no geral. No entanto, em termos da história da humanidade, o espelho é uma invenção relativamente recente. O Narciso, de onde veio o mito... Do Narso. De onde veio a palavra narcisismo, mas é um mito do Narciso, era um personagem que não quer. Desculpa, o Deus. Não sei se ele era bebasso, não. Narso. Ele vê-se... Houve o próprio reflexo na água. Acerto. Não é... Ou seja, esta ideia de que tu, para começares, para fazeres o teu dia, banhares-te, passares algo que retiras impurezas, a sujidade da tua pele, sim. Tu vês muitos animais a ter comportamentos desses, por exemplo. Mas a ideia de te olhares, de te reconheceres, para começar, uma forma de vida capaz de reconhecer a sua figura visual, a sua forma estética, é um passo muito grande em termos evolutivos. Eu vi um vídeo de um urso, a olhar-se ao espelho, mané, a coisa mais engraçada do que você sabe. O bicho estava a fazer confo no ar. A tentar atingir o outro urso. O outro urso não existe, não é? Exato. Essa ideia de que tu... Um urso. E o Castro de Ribeiro... Então... Essa ideia de que um sujeito se vê e é capaz de se reconhecer, implica alguma consciência de si próprio. E depois criar todo um conjunto de símbolos e de mecanismos de autoapreciação a partir disso, é... toda uma construção. É, mano. É verdade. Fala-me lembrar aquele pessoal que quando andava a estudar que tinha tipo 47 canetas, estás a ver, e no sumário escrevia uma palavra como uma coisa... E sublingava com a outra. Isso pode ser uma questão de organização, é uma questão... Aquilo era tudo menos organizado, simplesmente era bonito. Era uma colorful mess. Nós os três, e eu percebí-me disto bem mais tarde na vida, nós três temos uma visão muito distorcida do que pode ser... Organização? Ser sistemático no estudo, nomeadamente. Tu nunca tiraste um apontamento, muito menos estudaste. O que é, primo? Eu tinha uma folha. Que dava para o ano todo. Escrevia o primeiro dia e o último. Há pessoas... Por exemplo, uma coisa que eu dizia sempre a mim próprio o que ia fazer. Nunca fiz na vida. Fiz uma vez. Quero o quê? Na primeira semana de estudar para o exame de Biologia. Ler o sumário? Não, não, não. Passar o apontamento a limpo. Ah. Mas por isso é que sou um apontamento... Eu nem tinha os sujos para passar o limpo. Imagina. Eu nem tinha os sujos. Pensa na forma como tu organizas a informação. Escrita. Pensa num site. Ok? O cabeçalho tem determinada cor e determinada tamanho de letra. Às vezes determinada tipografia. O corpo tem outra. Um comentário que esteja ao lado... Por exemplo, até num vídeo de YouTube. Um comentário X ou Y. A forma como a informação é veiculada tem diferentes formatos para poder ser mais fácil e rapidamente entendida. As pessoas que estudam verdadeiramente, muitas vezes, criam um desses sistemas de absorção própria de informação. Por isso sim, tens... E eu nunca fiz isto. Mas tens a caneta amarela para sublinhar determinadas coisas. A cor rosa para outras. E aquela cor de peltos. Aquela florescente. As florescentes, por exemplo. Coisinha parece que é meia-fátima, não é? Sim, sim. Exatamente. E depois há pessoas que têm apontamentos organizados. E nunca tive uma dessas. Eu tive. Não tiravas. Há pessoas que são assim. Tu se calhar só usaste aquilo para desenhar. É para isso. Mas eu acho que era engraçado nós conseguirmos, tipo, por magia, estás a ver? Metermos aqui as três mochilas. As nossas três mochilas décimo ano. E abrir. É ver quem estava lá dentro. Do nosso décimo ano da altura. Não agora que estou... Mas da altura, estás a ver? Certo. Pegar no meu eu e no tu. E pôr aqui as três mochilas. Vamos ver. Para começar. Décimo ano... Décimo ano Aurélia. Décimo ano Aurélia. Os nossos três décimo ano. Eu não sei se vocês tinham mochila sequer. Eu tinha uma mochila. Pequenininha. Eu tinha. Eu tinha. Eu tinha uma mochila. Eu tinha uma mochila. Eu tinha que disfarçar, não é? Ok. Estás a ver. Ora, por exemplo, eu tive duas colegas na faculdade que tinham... Como é que se chama? Não é memória idética. É idética de controle. Mas chamada memória fotográfica. Sim. Eu também tinha essa merda. Conte lá. Juro deste. Bateste com a cabeça um dia e perdeste. Ah, pronto. Então. Eu sempre tive memória fotográfica. Tu não faz ideia de memória fotográfica. Mas eu não tinha onde ter cartão de memória. Calma. Ok. Desculpa. Ele também... Desculpa. E não estou com o narço na cabeça. Estás mesmo, meu rio, meu rio hoje. Eu sei, estou a rio. Estou a rio. Peço desculpa. E elas... Estou-me a libertar. Uma dessas pessoas... Foi pai e não sabia. Diz? Foi pai e não sabia. Desculpa. Se calhar sabe. E eu? Uma dessas pessoas que tinha memória fotográfica tinha um esquema muito próprio de sublinhar com cores diferentes. No caso, não para identificar. Quer dizer, era para identificar a informação. Mas era para se relembrar. Porque ela assim que via aquele tipo de cores, tirava a fotografia. Era impressionante ver a forma como essa pessoa escrevia exames ou qualquer coisa. Espera que tu tinhas duas colegas assim. Eu conheci duas pessoas. Não, é assim. Isto em termos probabilísticos... Estavas na sala... Estavas a estudar e de repente... Não, não, não. Isto em termos probabilísticos... Foda-se a Matilda. Em termos probabilísticos não é assim tão... Era a Joana e a Daniela. Sem flash, por favor. Não é comum. Aí é o caso. É realmente. Pá, desculpa. Foda-se. Agora também não posso também. Pode haver um episódio. Tu tens memória curta. Alô, Anga. Aqui nos episódios... Desculpa. Não, não, desculpa. Estávamos a... Tu tens-te queixada. Ai, estou a fazer uma piada. Não posso fazer uma piada. Tu podes fazer todas as piadas se tu quiseres. Eu não sou a piada. Vapá, desculpa. Fiz aqui uma audiência. Desculpa. Desculpa. Mas é que eu não sei o que está a passar. Dá, desculpa. Pronto. Desculpa. Ok. Olha, e o tempo? Desfaz-se ver. Eu não sei, mas a previsão é a compra de barcos. Olha. Hã? A previsão é a compra de barcos. Não, está a falar. Deixa só, deixa só. A marinar. Pessoal, esta foi uma transição de tema porque já estava a faltar. Está impossível. Não, mano. Estamos à mente, mas podemos ter um episódio a rir-me-nos. Continuar esta. Claro, podemos. Agora não podemos rir. Não, não, não. Agora estamos a rir. Como nesta economia não se pode rir agora. Temos que nos rir, bro. Eu não consigo respirar, por beira. Não, mas como é que está o tempo, Francisco? Está chuvoso. Está chuvoso? E a culpa é do Carlos Moedas. E a culpa é do Moedas, bro. E a culpa é do Moedas. Chegou lá há meio ano e tenho que limpar coisas da 3 ou 4. Que 3 ou 4? Estamos a falar de uma coisa que... Quando é que veio-te? Quando é que foi o Torramato de Lisboa? Lisboa não foi construída como Roma. Sabes o que é que se diz de Roma? Sim. O que é? Quem tem boca vai a Roma. Também se diz. Também se diz. Sabes que não é quem tem boca vai a Roma. Então. Sempre estive enganado. É quem tem boca vai a Roma. Por que é que eu disse? Diz mal de Roma. Vai a. Vai a tudo junto. Ah, vai a. Porque na altura eram os romanos que tinham tudo. Ou seja, quem tem boca insulta Roma. Mas a origem que eu conheço não é por isso. Sério, porque as estradas foram começadas a ser construídas por romanos e quem fala chega a Roma. Eu acho que as não sei se as estradas foram todas construídas por romanos. Os iniciais, a invenção da estrada é. Uma das grandes evoluções tecnológicas dos romanos foi a tecnologia de construção de estrada. Tecnologia. Mas vai a Rona mais fixe. Mas o que é que tu achas? Mas podes verificar. O que é que tu achas sobre o que é? Se é culpa de moedas? Não. Culpa de moedas nunca parece ser culpa de moedas. Até pode ser. Alguém pode apresentar esse argumento. Eu não estou a vê-lo. Não vi ninguém a fazê-lo de forma objetiva. Mas essa era uma pergunta que eu te queria perguntar, francês. Uma pergunta que eu te queria perguntar. Que é, eu hoje vi, enquanto estava na casa de banho, vi vários tweets de várias pessoas. Algumas que eu até simpatizo intelectualmente com elas. Não sei porque quis desta merda, não. Não, mas algumas que eu até simpatizo, outras que nem por isso. Mas a falar mal do moedas. Do moedas. Olha que acabaste de dar o nome do contra-informação. É o cara. A falar mal do moedas. Sim. Sendo que é um homem que está lá, uma pessoa, não é? Que está lá há um ano. Certo. Como é que isso pode ser culpa de moedas? Calma. Nós estamos a achar que o problema é apenas infraestrutural. Eu não vi. Eu vi algumas pessoas também a mandar vir, obviamente, naquele esgoto, se houver. Que não é Lisboa, é o Twitter, neste momento. Atecer comentários relativamente a isso. Acho parvo, porque a questão infraestrutural. Estrutural não é. Pelos vistos, cheias inundações não são novidade. Talvez isto seja um bocado cataclísmico. Parênteses. A minha avó, quando este começou, teve uma das saídas mais fofinhas. Fofinhas do género. Relativamente à pessoa que ela é. O Bessa está a cenar significa que o Cacho tinha razão relativamente a quem tem boca vai a Roma. Vai-a. Que disse assim, e depois estes palermas não acreditam nas alterações climáticas. É fofinha, é fofinha. Isso é a minha avó, nascida em 1939. É fofinha. Por isso, giga chato, tu nasceste em 97. Voltando atrás. Sobre esse argumento. Não, não vejo nenhum. Isto eventualmente poderia ser uma política sazonal que não teria sido o posto em prática. Não parece que tenha sido esse o caso. A questão infraestrutural, talvez até... Mas imagina, em novembro, e eu isto vi em vários sítios, inclusive aqui em Gondemar, no Porto, eu vi as tampas das sarjetas todas levantadas. Eu não posso falar, e aproveito, há pessoas que nos veem de Lisboa, peço que digam caso esteja errado. Mas eu... Porque eu estou a assumir que não foi feito isso em Lisboa. O que, de certa forma, faz algum sentido. Porque chove muito menos em Lisboa do que aqui. Eu acho... Mas já havia planos de drenagem que deviam ter começado a ser construídas. Ou seja, infraestruturas deviam ter sido começadas a construir em 2015. Sim. Previstas para ficarem por fazer em 2019 e que ainda não foram. Eu acho que quando tens um metro sobre Mersen, tem muito a ver com tampas levantadas. Não, bro, acaba... O contexto que... Mano, acaba por ter um bocado, porque imagina... Chovou foi muito bom. Não, porque tu vias isto a não ser feito no Porto antes. Sim, mas o Porto é diferente. Não esquecemos de uma coisa que o Porto tem que Lisboa não tem. Ou tem menos. Porque o Porto é uma planície. Não, o Porto é muito inclinado. É muito inclinado. É muito inclinado. Lisboa não tem. Lisboa também tem, bro. Lisboa é pior, porque tem vales entre as colinas. O Porto é só um vales. O Porto é só um vales de rio. Tipo... Porto cidade. Lisboa não é uma planície. O caso tem uma ideia errada, Lisboa. Lisboa não é um sítio que é de chuva cá e fica. Eu só devo ter passeado ali no terreiro do passo. Tipo, é isso que eu não percebo. É que lá está. Não, tem a ver, atenção, aparentemente, e eu não me informei propriamente sobre este assunto, mas tem a ver com a excepcionalidade deste fenómeno. Sim, choveu muito, choveu, sem dúvida alguma. Tem a ver com isso. Tem a ver com a falta de preparação a longo prazo. Mas, fundamentalmente, tem a ver com aquele que é o grande problema das nossas cidades. Que são todas impermeáveis. Certo. Ok? Vou continuar a falar, eu só vou procurar aqui um tweet. Mas continua a falar. E tem a ver com um problema sistémico de planeamento urbano que nós temos. Que é o de nunca prevermos nada para além de normal. É. Certo. Não, não, não... Não temos um plano para uma catástrofe, não temos um plano para um desastre natural, uma coisa que não possamos prever, não temos um plano para. Não somos... Fala-se muito nos países em desenvolvimento, nomeadamente naqueles como a Costa Rica, como o Mianmar, etc. As Filipinas, que estão muito sujeitos a fenómenos climatéricos extremos. Fala-se muito de ser resistente ao clima. Apá, e nós não pensamos nisso, porque temos um clima temporado e está tudo bem, mas disto, não é só o clima, é seja o que for. Qualquer coisinha que aconteça, parece que não há preparação. Ninguém pensou em mais do que um cenário. Na forma como as decisões políticas e infraestruturais são tomadas em Portugal, eventualmente noutros países, mas a falda é errado conheço. Isto faz uma impressão absurda. Faz mesmo... Assim, há décadas que se sabe que alcatruar estradas, alcatruar metros e metros e quilómetros e quilómetros quadrados de superfície impremiabiliza e traz problemas a nível da acumulação. Nem é só onde, nem é só de água ou quando chove muito. O que os passos verdes fazem... Nós temos uma série de problemas e temos esse problema. Temos, por exemplo, já é evidente há vários anos que, por exemplo, árvores, mesmo que em pavimento alcatruar, trazem uma grande qualidade de vida. Deixem, por exemplo, a temperatura do sol. Deixem até 16 graus, meu. Tipo, fizeram um teste... Certo, Castro. Mas isso até 16 graus. Porra, mano, imagina, tu 40 graus tens a sensação térmica de menos... Não, 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 tens toda arrasada. No verão, bro... É ótimo, mas eu não estou a assumir que em todos os casos era possível descer 16 graus. Não, mas deixes sempre muito. Claro, precisamente. Por isso, deixem até... Podem descer até 16 graus. A questão das árvores, a questão da temperatura, a questão da qualidade do ar. Há várias dimensões que, pá, escapam por completo às pessoas que tomam essas decisões. E este é um problema com várias facetas. É um problema de informação. As pessoas que tomam as decisões aparentemente não se informam ou não se fazem reunir de pessoas que sejam capazes de as informar. Certo. É uma... É falta de cultura política mesmo, no sentido de tomar boas decisões de se responsabilizar por elas. Porque isso não existe, não é? É isso mesmo. Ah, isto está tudo mal. A culpa é deste gajo. A culpa é daquilo. Ok, e quem é que vai se responsabilizar por esta merda? Aliás, já partilhamos isto. Lembras-te entre os rios? A tragédia é entre os rios. E louvam muito. Olha, falta-me o nome agora dele. Falta-me o nome do ministro das infraestruturas da altura. O Jaime? Falha-me... Jaime? Não me lembro. Mas isto é irrelevante. Era o Nars. Louvá-lo... Louvaram durante anos a atitude dele porque assumiu responsabilidade política e se demitiu. Para mim, responsabilidade política é corrigir-se aquele erro de forma a que nunca mais aconteça. E depois podes demitir-te e assumes-te, de facto, isto? Tarcísio de Freire? Não. Tarcísio de Freire. Não. Mas assumes responsabilidade política é corrigir-se aquele erro, implementas um sistema para que aquele erro ou erros do mesmo estilo não aconteçam, preferência no mais fundamental possível para que seja aplicado a outras áreas, e aí sim demites-te e assumes-te a responsabilidade. Mas eu acho que isto faz... Eu acho que isto acontece muito. Me interessa se é cá de esquerda ou direita. Acho que na minha forma ingênua de ver política. Acho que estás a puxar a corda, estás a ver? Vai-me para um lado, vai-me para o outro, vai-me para o outro, vai-me para o outro. Mas está a ser a mesma merda. Não há tipo um... Ninguém se responsabiliza, as coisas dão-me três passos para a frente, depois voltam-me três passos para trás, recebem quatro anos. Sim, é isso. Não há tipo, andas aqui numa redoma. Mas porque essa é uma das... Eu às vezes a falar até parece um gajo muito adepto de um sistema antidemocrático, que não sou, obviamente. Mas é uma das perniciosidades de uma democracia liberal. É que popularidade, votos, tempos de permanência no poder relativamente curtos para aquilo que são projetos de construção... Podia ser pai de dez anos. É sim, em teoria é, doze anos. Se de quatro a quatro anos vences o sufragio, estás doze anos numa Câmara Municipal. Por exemplo, mesmo assim pode ser curto, mas tens de fazer cedências, tens órgãos deliberativos, como assembleias, no caso, municipais, por exemplo. Mas é uma dificuldade e depois é precisamente essa a ideia do carreirismo, do político profissional. Eu acho que se o político profissional se regesse por um código deontológico mais claro, faria todo o sentido. Haver tipo um limite para trás na política. Não é um limite para trás na política. É que eu estou a dizer, se calhar, não, imagina, quem são as melhores pessoas no determinado campo de ação profissional. Mas é subjetivo. Normalmente são pessoas que tenham, possam, subjetivos, mas possam, que tenham mais experiência. Sim, mas o Jerónimo saiu a aplaudir por muitos e outros, tipo... Pronto, aqui, fizeste agora uma boa distinção que eu não estava a enquadrar nisto, que é a diferença, não, mas é a diferença entre o político, que era o termo que eu estava a usar, mas eu não estava a falar bem de político, eu estava a falar até de governante. Porque o Jerónimo nunca foi governante, mas o próximo que o Jerónimo teve de governar foi durante as vinganças. Mas esteve lá. Que teve influência no poder. Teve influência no poder, mas não... Mas, por exemplo, tu não precisas estar no governo para ter as influências? Precisas ter poder... Os poderes estão separados. O Jerónimo de Souza, até mesmo aí, tinha um poder deliberativo e tinha um poder de influência, mas o Jerónimo de Souza sempre esteve no poder legislativo, eventualmente ativista, que não é um poder formal. Mas eu estou a falar do poder executivo, de tomar esta decisão e esta decisão faz, de acordo com... Sim, mas eu acho que é importante também o outro lado, ou seja, podes ter maioria absoluta como tem este primo agora. Mas a oposição é muito importante. Sim. Ou seja, também, uma vida toda na oposição, como teve o Jerónimo, tirando-me na altura da vingança. Sim. Acho que é a oposição de um partido boa ao PCP, se seja PCP, CDS, o que seja, estás a ver? Um partido de um dos principais portugueses, agora o CDS não é, mas antes era. Tipo, é importante, eu acho, também haver... Não. Não, 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 não. A renovação é super importante para dar representatividade, para trazer ideias novas, formas novas diferentes. É isso que eu estou a dizer, essa vida de simulidade é de haver um limite. E para não criar vícios. Mas os limites... Há limites que existem, não? Há limites que existem. É o que eu estou a dizer. Mas não existe neste caso a gente pode estar uma vida inteira. Depende do regulamento inteiro do partido. Tu podias ser... Depende do regulamento e da dinâmica inteira, porque repara, o Jerónimo esteve muito mais anos do que outros líderes partidários. Isso tem a ver com a cultura e com a ideologia do partido ao qual ele... Certo. Eu ia dizer presidiu, mas que ele liderou, porque ele era presidente do partido. Certo. Sim, mas não interessa. Tu podes, sei lá... Mas tu podes colocar estatutariamente isso? Porque o partido tem nos estatutos que o líder XYZ não pode ficar. Pronto. Eu não sabia disso, não sabia disso. Tu podes colocar, és-te libertivo a fazer. Isso faz parte também da tua cultura interna. Posso? Podes... O Castro vai ler-nos um tweet. Antes de ler-nos o tweet, Jorge Coelho. Jorge Coelho é isso, já é um J. Jorge Coelho. Coelho. Mano, eu adoro... Imagina, quando tu chega... Eu não sei, porque é a minha questão. Eu acho que... É muito difícil, tu percebeses a ironia ou... Por escrito. Por escrito. Certo. Eu acho que não foi ironia, mas é por... Eu quero achar que não foi ironia, porque se não for ironia... Sente a ler, sem ironia. É delicioso, mano. Porque eu sou apologista de espaços verdes. De espaços, desculpa. De meios para... Pessoal de bicicleta, pessoal de trotinete elétrica, estás a ver? Mano, eu sou 100% apologista disso. Para mim, que queja forma de eu poder ir para o trabalho, estás a ver? De uma forma prática e económica. Bro, há maluco. Tipo, quero isso, estás a ver? Só que depois tem as pessoas que defendem isso. Mas que depois vão quase ao extremo do ridículo. Ok. Tem aqui o Luís Carvalho. Que é este bacana, está aqui. A chuva de torres, realmente, está aí o trotinete, estás a ver? E eu disse... Era o seguinte. Caro moedas, o tránsito não está todo caótico. Está caótico para quem usa veículos ineficientes. Para mim, e para mais algumas pessoas, foi um dia normal de circulação. Com este tempo, tudo a cair, bro. Ou seja, isto para mim é humano. Eu sei que me parece ter muita piada, mas na minha cabeça está alianta. Está aqui, diz-me se isso parece que é irónico. Não é irónico. Parece irónico? Não parece. Me tira print para depois colocar. Já mandei. Certo. Pois. É engraçado que o Luís Carvalho pense dessa maneira. Um dos comentários. Infelizmente o Luís Carvalho não tem que passar por nenhum túnel. Também te vou mandar-lhes para tu pôr. Um dos comentários. Lá vai ele. Que é um gajo enterrado numa poça. Lá vai ele. Assim. Pronto. Luís, talvez tenha sido irónico e nós não estejamos a perceber, mas senão és um babaca. Não achas-te em piada, é isso? Jandro, tu queres... Eu acho que tem uma piada, mano. Imagina por... Porque eu acho que não é por maldade, é só inocência e ingenuidade. Não é maldade, inocência e ingenuidade pode ser. É o problema de uma cultura generalizada de pensamento que existe hoje em dia, inclusiva onde não devia ser que é nos meios académicos. É que tu defines o teu... O teu... A tua bolha. Não. Eu ia dizer o teu endgame. Tu defines o teu objetivo final e depois vais construir o argumento relativamente a isso. Faz mais sentido isso a dizer. É o que o gajo está a fazer. Ele queria asemar-me moedas. Queria falar... Queria falar... Queria asemar-me moedas. Olha, eu ando de bicicleta, tu não querias ser anos para os bicicletistas. Mas é estúpido. É absurdo. Mas eu... Porque imagina, eu li aquela merda. Mas há pessoas muito habilidosas a fazer isso para sempre que não. Pessoas eventualmente, não sei se mais inteligentes ou em momentos mais iluminados do que o Luís Carvalho fazem isso. O gajo estava a chover. Tinha que chover aquela merda rápida, mas estava aqui a chover. Foi um intuito perfeito de cabeça quente. Mas eu... Só um à parte. Porque assim... Isto é somente que o Luís Carvalho não é um bote do meu lar no básico. Exato, exato. Porque... Ou para moedas. Isto que este bacano fez, que eu achei... Pá, achei-me engraçado. Eu acho que toda a gente... Eu acho que sou assim, bué, e acho que toda a gente é assim, um bocado. Tipo, temos um objetivo... Aquilo que estás a dizer é... Explicaste muito melhor o que eu que é. Tu queres... Tu queres justificar aquilo que é o teu sentimento primário. E vai justificar uma coisa que não é... Não sei que isto seja injustificável, não é? Mas que não é bem assim. Estás a ver por um ponto de vista... Estás a ver se... Não, e este post consegue três coisas. Inaltecer-se. Que inaltecer-se. Mandar o moedas abaixo. E mandar quem anda de carro abaixo. Mas o objetivo não é... Porque se o teu endgame é tu conseguires meter... Sim, sei. No centro de Lisboa, Luís Carvalho, deixa-me dizer-te que és um privilegiado de merda. Porque há pessoas que têm de viver em Torres Novas a 40... Era um dos comentários. E vai dizer isso a quem anda de comboio, primo. Que está a piada agora. Que não pode apanhar o comboio. Isso foi exatamente um dos comentários, era esse. E já disse-se... Quem fala de um ponto de vista muito privilegiado. Estou eu conjeto raro, não é? Sim, mas estava... Mas o excesso engraçado, acho que nós já fizemos... Eu gostava de saber de uma merda que eu fiz assim. Gostava que eu me dizessem... Fizeste isto assim. Não sobre os trotiméticos, mas... Estás a defender uma coisa e traz-te um exemplo estúpido. Eu acho que nas cartuchias era um bocadinho diferente. Porque tu, embora sejas bastante impulsivo, ao contrário da generalidade das pessoas, não tens uma ligação direta entre as coisas que pensas e os teus dedos no Twitter. Eu sou muito seletivo. Tu... Pois, juro. Tu... Lá está. Tu até podes ser por impulso que fazes, mas é... Tens algum pensamento ali, não é uma cena imediatista. Porque é o que isto é. E a forma como as pessoas... Ele não pensou duas vezes antes de pôr isto. Ele escreveu o que sentia... E siga. Não pensou nada, bro. Ele não pensou duas vezes nisto. Ah, pois é. Porque não é isso. Antes de terminarmos só. Porque é isso. Terminemos, então. Porque é isso. De facto. É o primeiro pensamento que te vem à cabeça. Escreves. Tipo, já... Estás de bicicleta. Repara. Isto passa-nos a todos pela cabeça. Estás numa situação. Vês. Estas pessoas cometeram erros. O responsável por isto é um burro. Eu sou intelectualmente superior. Estou aqui numa posição fantástica. E se tivesse uma ligação direta entre os teus pensamentos e a tua forma de te expressar... Então. Não é isso, mano. Sim, é isso. Eu sei. Mas eu acho que muita gente faz isso. Twitter. Imagina. Olha, estou aqui, vejo uma pessoa a cair. Estás a ver? Certo. Ou algum tweet. E eu acho que eu e muita gente vê uma pessoa cair. Piada. WhatsApp. Certo. Para os amigos. Certo, certo, certo. Certo. São duas formas. E aquilo que eu vou dizer que é burro, os meus amigos é que sabem. Os meus amigos. Só os meus amigos é que sabem. Estás a ver? Então se calhar estamos a falar num sítio privilegiado de quem tem amigos. Sim, também é verdade. Também é verdade. Mas se calhar é importante isso. E o primeiro, olha. Vai para ali. Estás a ver? Barraco 27. Caralho. Rosalia. Por isso é que... Agora parecia mesmo o Red Up. Tu precisas de me dizer? Porque eu falámos juntos. Eu precisava porque eu estava no WhatsApp. Não fui para o Twitter dizer essas malas respostas. Estás a ver? Certo. Ainda que batesse. Bati. Bati. Barraco 27 na primaveração 2022. Comentem se quiserem ver. Exato. Exatamente. E acho que é uma ótima forma de abandonar-nos. Exato. Antes, só para terminar. Como está o tempo. Sim. Este bacano. Aquilo dos comboios. Até para a semana. Já sabem. Deixem like. Comentem. Se vos aproverem. Deixamos várias sugestões aqui. E... Sejam amigos. E Fernando Sánchez vai para a puta que pariu. Antes. Deixamos 3-0-0. Obrigado.